A CIDADE NO BRASIL Você entendeu muito bem o que eu quis dizer Até porque se é pra mandar e desmandar nos seus amiguinhos Você faz isso muito bem que nem gente grande Então para de conversar comigo Olha, eu até queria contar o que aconteceu Então conta pra mim Conta porque é importante Mas realmente eu não posso Por que você não pode, João? Por favor, conta Por que você não pode? Conta pra mim Você juro que não vai contar pra ninguém? Eu juro pra você que eu não conto pra ninguém Posso confiar se você quiser? Claro que você pode confiar, ué Pois é, eu também juro Ai meu Deus do céu Você também jurou? Sim Seu danado Tchau 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 Tchau